e manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. E olha a gente aqui, um dia povo mais bonito do rádio brasileiro. Bom dia você ouvinte e telespectador do manhã show pelos 90,3 da Bande FM pra Poço de Calda Sul de Minas Leste Paulista e também pro mundo inteiro através da TV Plan, através do Facebook e da internet. Lógico, a gente tá ao vivasso no canal 47, o HF ou 51.1 em HD. Com imagens, né, na TV Plan, pra quem quiser assistir a gente pela TV. Rola reprise também, viu? Logo após o plantão 47 com o Paulo e o Marcelo, você acompanha a reprise do manhã show, já se perder, né? Por algum motivo de manhã. Isso. Ou se quiser rever algum momento especial. É verdade. A gente falando mal de alguma coisa, pode voltar à noite. Achou o programa top? Nossa, que vontade de acompanhar esse programa novamente, é só ir na reprise. É isso, ou então vai lá no Facebook que as nossas, os nossos programas ficam salvos lá, tanto na página da Bande, quanto na da TV Plan, facebook.com barra Bande FM Pocos e facebook.com barra TV Plan Web. Muito bem, Laurinha, tem site também pra pessoa acompanhar o nosso programa Bande FM Pocos ponto com ponto BR, tem vários aplicativos de rádio que você pode baixar e escutar toda a nossa programação. Tem um Instagram lindo, maravilhoso pra você seguir, é o arroba Bande FM Pocos, cheio de conteúdo super legal, além de vários sorteios, várias promoções maneiras pra você. É isso mesmo, segue a gente. Ai, ajuda nós, arroba Laura Tassinari é o meu, arroba Fala o Gão é o meu. Cola com a gente que é sucesso. Como você está nessa terça-feira, Laurinha? Eu tô bem, essa noite eu dormi, gente, não tô nem acreditando, foi mais light. Dormiu a noite inteira. Mais ou menos, acordamos uma vez, mas pelo menos já, nossa, só. Entendi, então tá bom. É, tô bem, e você, Hugo Tupá? Eu tô, tô bem. Só o pó da raviola. Tô indo, né, estômago zoadaço nos últimos dias aí, mas faz parte, né, a vontade de estar aqui com a nossa audiência. É muito maior, é isso. Mas enfim, ó, terça-feira a gente já sabe o que acontece nesse programa, né? Verdade, hoje é dia de batalha musical e já, já, a gente lança o tema dessa dinâmica tão maravilhosa que vocês já viraram fã. Como é a batalha musical pra você que tá chegando junto do Manhã Show hoje? A gente tem uma temática variada, ou é um aniversariante do dia, ou é alguma pauta. Uma data comemorativa, uma notícia que saiu aí. É, é isso. E aí eu escolho uma música, o Hugo escolhe outra música e a gente solta pra você, ouvinte, você telespectador votar. A música mais votada, ela toca todinha no final do Manhã Show. Ô Laura, mas o pessoal vota onde? Pelo nosso WhatsApp, 999795825. É muito fácil, é só mandar o nome e o voto. Oi, meu nome é fulano de tal, meu voto é na música 1 da Laura ou meu voto é na música 2 do Hugo. Isso mesmo, pode mencionar o nome da música também. Pode, fiquem à vontade. Daqui a deixa anotado, 999795825. Não só na terça-feira, mas como em todos os dias da semana, nosso WhatsApp tá sempre aberto pra você interagir e participar. Isso. Já já a gente fala também do sorteio que vai ter na próxima sexta-feira. É verdade. Não nessa, na outra. Lá da Casa do Arte. Muitas novidades aí. Muitas. Além de todo o nosso conteúdo que a gente tem aqui também, nossas notícias do Manhã Show. Hugo, já que eu falei do sorteio, vamos falar agora já? Você quer falar já? Então a gente marcha. Vamos falar pro pessoal já ficar esperto. Olha só, gente, além de todas as ofertas maravilhosas que você encontra lá na Casa do Arte, aquela equipe super experiente, que vai, claro, te ajudar a escolher tudo de melhor aí pra sua obra, dar base ao acabamento, diversos itens pra sua casa. E eu já te falo que lá tem tudo com o melhor preço, além do parcelamento facilitado. E pra esse, mês de outubro, a Casa do Arte junto com a C e B Esquadrias de Alumínio vão fazer um sorteio maravilhoso pra vocês, ouvintes. Vão sortear um vitrô de alumínio branco, um por um e vinte, duas folhas sem grade. Aí pra você que tá precisando trocar aquela janela, você que tá desesperado pra dar uma reformada em algum cômodo da sua casa, essa é a hora. Dia vinte e oito do dez é o sorteio e você pra participar é só mandar um áudio aqui pra gente, nove 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 sete nove cinco oito dois cinco e vai responder a pergunta qual a loja que está com você durante toda a obra, oferecendo qualidade, bom preço e aquele super atendimento. A Casa do Arte tá ali na Marechal Deodoro quatro cinco sete, tem um estacionamento próprio na Francisco Sales, pedidos e orçamentos três sete dois dois vinte e oito zero um ou pelo WhatsApp nove oito quatro zero um meia sete nove dois Casa do Arte, a sua casa da construção. Então sem ser nessa sexta, na sexta da semana que vem tem sorteio. Daqui dez dias, exato, daqui dez dias, hein? Muito bem, Laurinha, vamos então falar agora dos aniversariantes do dia. Tá na hora. Hora de homenagens pra aquelas pessoas que completam mais um aninho de vida. A gente sempre começa pelo nosso Facebook pessoal, né? Você vê os seus amigos adicionados aí. Se tem alguém que você quer mandar abraço, ô Laurinha, fala pra gente. Deixa eu ver aqui, peraí. Tô abrindo. Ah, eu quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço especial pro meu querido Luiz Oliveira, Luizinho, que tá fazendo aniversário hoje, completando seus vinte e cinco anos de idade. Olha só, hoje é aniversário do Rudra, é ele que veio, já veio aqui pra falar com a gente sobre yoga, meditação. Boa, Rudra. Ele é um iode. Hoje é aniversário também do Júlio Zanetti, aquele abraço. Tá aí, nossos amigos do Facebook. Vamos pros famosos, então? Vamos lá. Hoje a nossa lista de famosos tá bem internacional, viu? Oba! Começando pela pessoa mais nova, hoje é aniversário dele, do ator, galã, protagonista de vários filmes. Estou falando de Isaac Efron, aplausos lá. Ai, olha ele! Isaac Efron! Ele que ultimamente protagonizou aí umas polêmicas por conta do visual, né? Pessoal falando que ele fez harmonização. Mas não fez. Não? Não, não fez. Ele deu uma entrevista, né? Ele comentou sobre o que colocou ele, mas não fez harmonização facial, não. Ele não tá com essa cara de Eduardo Costa por vontade própria. conhecidíssimo aí por protagonizar a franquia High School Musical. É isso. É lá que eu conheci ele. Participou de diversos filmes. A gente tem a idade do Zach. Ele deve ter 39. 35 anos. Tá completando hoje, Zach Efron. Nossa, menina mais alguns anos. Hoje é aniversário dela. Estou falando da jornalista que hoje faz parte dos bastidores do programa do Faustão na Band. Estou falando de Annie Lotherman. Aplausos para Annie Lotherman. A Annie, ela fazia... É, com dois N's? Isso. Ela fazia o tempo na Globo, os jornais noticiários, né? Aí o Faustão chegou, falou, alô galera, vou levar essa moça pra mim. Ah, é aquela loira. É a loira, é a loira, Annie Lotherman. Chuta a idade aí da Annie, Laurinha. Ela tem 45. Annie Lotherman hoje está completando 39 anos, idade ainda não quarentou. Mas tá aparecendo. Beijo pra Annie. Beijo, Annie. Aquele é o Faustão, aquela loira, assistente de palco, tá sempre ali nos comentários, nos bastidores. Lindona, hein? É, trabalha junto com o filho do Faustão. Subindo mais alguns anos, hoje também é aniversário dele. Estou falando do cantor de rap, Ryan B, Atração Internacional. Neo! Aplausos para Neo! A idade aí do Neo, Laurinha. Neo. 42. 43 anos. Nossa, gente, hoje eu tô muito mal. Você tá chegando perto, pelo menos. Neo, eu gosto bastante, hein? O cara é fera. É. Ele que tem aquela música Because of You e Miss Independent, que também fez muito sucesso. Várias músicas. Isso aí, tamo junto, Neo. E pra fechar, Laurinha, hoje também é aniversário dele. Esse cara aqui, né? Ele dispensa comentários. Estou falando do Jean. Jean Claude Van Dyme. Olha o grande dragão branco. Você tá muito apaixonado no Van Dyme, né? Eu acho que ele comentou isso aqui. Nossa, eu achava ele lindo, gente. Eu assisti aquele filme, o grande dragão branco, umas 37 vezes. Ah, mas o Van Dyme, ele já teve o seu ápice de beleza, né? Rolou umas treta aí que ele falou que pegou a Xuxa, mas a Xuxa falou que não pegou ele, não. Ó, se eu fosse a Xuxa, falava não. Mas eu vou ver. Peguei sim, né? Pô, mulherada qualquer homem. Ele falou, ele falou que ele pegou a Xuxa, mas a Xuxa disse que pegou não, pegou não. Numa dessa aí, fala, claro que peguei, três vezes ainda, pô. Ó, que tá a idade aí do Van Dyme? O Van Dyme deve tá com 56. 62 anos e está completando aí o Van Dyme. As pessoas confundem muito aí o Schwarzenegger com o Van Dyme. Não, que isso, Brasil. Mas são atores diferentes. Ambos fazem parte aí do mundo fitness também. Ele é belga e especialista em diversas áreas da das lutas marciais, Muay Thai, taekwondo, full contact, kickboxing, enfim. Aí, tudo bem. É. Um abraço pro Van Dyme. Que são os nossos aniversariantes, Laurinha? É isso, e parabéns pra você também, nosso ouvinte, você que acompanha o Manhã Show aqui. Beijo da dupla pra você. É isso, nesse clima a gente vai de música intervalo. Até já. E você esteja muito feliz. Manhã Show Van Dyme. É show. É Van Dyme. E junto a corretores peritos, avaliadores de imóveis capacitados pra te darem aquele atendimento personalizado com muita comodidade. São cinquenta anos de experiência pra realizar grandes sonhos e a certeza de dizer que agora é a hora de tirar o seu sonho do papel. Rua Minas gerais meia 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 quatro, sala duzentos e um, em frente à prefeitura. Lá você conhece todas as opções que a posto de caudas imóveis tem pra te oferecer. Abertos de segunda a sexta das oito às seis da tarde e aos sábados das oito da manhã ao meio dia. Se você preferir, você pode ligar também. Três sete um três zero 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 ou nove nove sete quatro um zero 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 e agendar o seu horário. Postos de caudas imóveis, a porta pra grandes negócios. É isso aí. Sabe que eu uso dos serviços da postos de caudas imóveis. É mesmo, Guto Papo? Você é cliente. Sensacional, sou cliente. Muito bem. Ó, vamos lá lançar nossa batalha musical dessa terça-feira, todas as terças. Vamos lá. Tem aquela competição musical entre eu, Hugo e a nossa apresentadora Laura Tassinari. É nóis. Vamos explicar a temática. Você quer explicar para as pessoas? Ontem foi dia da MPB. Isso, a música popular brasileira. É isso aí, gênero musical surgido no Brasil em meados da década de mil novecentos e sessenta, surgiu realmente a partir de mil novecentos e sessenta e seis no Rio de Janeiro com a segunda geração da bossa nova, mas com uma forte influência também do folclore brasileiro que já vinha desde mil novecentos e trinta e dois. Ô, Laura, ontem dia dezessete, a gente teve o dia da MPB e foi uma homenagem à primeira compositora de MPB que nós tivemos na história aqui do Brasil, que foi a Chiquinha Gonzaga, que nasceu em mil oitocentos e quarenta e sete, neste dia dezessete de outubro. Mais um dia, no caso, no ano que vem, a nossa batalha de terça vai cair exatamente no dia da MPB. Faremos mais uma. É isso. Se aqui estivermos ano que vem. É verdade. Né? Mas enfim, hoje então a nossa temática é MPB. É isso, a gente traz um pouquinho de MPB pra você em duas versões bem diferentonas aí. O Hugo escolheu um trem mais moderno, mais jovem. É. Eu escolhi alguém que representa assim fielmente a música popular brasileira, que pra mim é um dos grandes nomes da música mundial. Na verdade, é complicado escolher apenas uma música pra competir. Temos nomes pra valer aí, né, gente? Se você pega tipo listas ali na internet, as melhores músicas da MPB aparecem uma lista com cem. A gente podia ter vindo aqui com um toquinho, numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, que já ganhava um pronto. Já era, né? Né? Difícil demais. E tem Elis Regina, Vinícius. É, isso que eu ia falar. Né? Tem muita coisa bacana. Mas enfim, vamos lá. Sem mais delongas, vamos apresentar a música de número um, sempre Mulheres Primeiro, música de Laura Tassinari. Você veio com... Dijavan. Dijavan. Gente, essa música de uma letra que todo mundo canta errado também, né? Sim. Eu vim de Si, do Dijavan. É linda, gente. Eu vim de Si, do Dijavan. Se você gostou, você vem comigo também, vota na Música 1, Música da Laura, Dijavan, Si. É isso. Tem vários jeitos de você votar. Muito bem, vamos conferir agora a minha música, a música de número dois. Eu vim com Lulu Santos, Laurinha. Isso aí. Olha, minha canção de hoje se chama Apenas Mais Uma de Amor. Vamos ouvir um pouquinho. Deixa eu ver. Ai, eu adoro. Essa é boa, né? Tem a menor obrigação. A vida romântica. Pode até parecer fraqueza, gente. Eu acho tão ruim. A inspiração. Adorei. Boa escolha, eu vim do papo. Muito bem. Nossas escolhas foram muito boas, mas... Quem vota e quem decide é você. 999-79-5825. A música mais votada, ela toca todinha no final deste lindo programa. E daqui a pouquinho a gente faz conferências de votos e manda abraços pra todo mundo que tá votando. Boa. Tá valendo. Tá valendo. Agora vamos falar de Ken Reeves. O cara tá no Brasil, gente. Tá onde? Campestre? Tá, tá em botelhos. Ken Reeves tá no Brasil e ontem ele almoçou com o Felipe Massa. Ah, que massa. Ó então, encontro entre o ator americano, famosíssimo por John Wick, Matrix, O Advogado do Diabo, Velocidade Máxima, A Casa do Lago, enfim. E o ex-piloto da Fórmula 1 aconteceu ao ar livre no pátio do Palácio, lá no Palácio Tangará. Você vai escolher um lugar feio, viu? Uhum. Um lugarzinho feio. O Astro tá hospedado em São Paulo e ele tá no Brasil pra fazer entrevistas pro documentário sobre Fórmula 1, que vai ser exibido pelo Disney Plus. Simpático, ele posou com os fãs no Tangará, fez selfies com o Felipe Massa e com as outras pessoas que estavam no almoço. Tava lá com o seu tradicional look, né? Paletó, calça de terno, camiseta, cabelão dividido ao meio. É lindíssimo, como sempre. Aquela simpatia. Keanu Reeves é um dos caras mais maravilhosos que o cinema já produziu. Foge um pouco do que a gente vê, né? Do tradicional. É, ele já entrevistou várias pessoas e vai apresentar uma série, ele produz e vai apresentar uma série documental em quatro capítulos, capítulos sobre a Brown GP, construtor e equipe de Fórmula 1, que durou apenas uma temporada na categoria, mas alcançou o título de pilotos e mundial de construtores. Ele já entrevistou engenheiros, vai ouvir também Jason Button, já ouviu, acho que o Rubinho também, né? E ele falou que ele quer contar essa história notável da Brown GP, que tem muito o que falar e, enfim, Keanu Reeves maravilhoso, né? Ele disse que foi muito bom aprender sobre o que estava acontecendo na Fórmula 1, que a Fórmula 1 não são apenas carros, novos regulamentos, né? E tinha toda ali a história dos pilotos que estavam envolvidos nesse momento. A previsão é que a série documental, que ainda não tem nome, chegue ao streaming em 2023. Enquanto isso, gente, a nossa chance de ver aí que a Nourdes... Será que ele conseguiu almoçar? A gente geralmente vê... A gente geralmente vê esses caras aí de horror, de filmes, né? De séries. E, pô, você vê o cara pra rua, o cara esconde o rosto, né? Entra no carro rapidinho, entra na van correndo, faz um joia, malemar, tira uma foto. Keanu Reeves é totalmente o contrário. Soltar ele aqui em Minas Gerais, onde já tem essa pegada aí do povo acolhedor, que gosta de uma resenha, né? Que gosta de parar numa esquina, bater um papo, ele ia adorar. Gente, pessoal, assim, o Keanu Reeves, ele já foi, já configurou várias cenas emblemáticas na internet, né? Inclusive, virou até um movimento, um fenômeno das redes sociais conhecido como Sad Kino, que o pessoal acabava vendo ele sentado, comendo um lanche, num banco de praça, né? Muitas vezes viram ele em metrô também, hein? Também. O Keanu Reeves, pra quem não sabe, ele tem uma história de vida muito maravilhosa. Acho que eu já cheguei a comentar alguma coisa aqui com vocês, né? Ele é filho de um... Deixa eu ver o que o pai dele é. É a mãe, eu sei que é libanesa. O Keanu Reeves, vamos ver aqui. Tem aí essa informação pra gente? Tem, ó. O pai é geólogo e a mãe era uma figurinista stripper. Ele nasceu em Beirute, no Líbano, foi pros Estados Unidos criança. O pai acabou abandonando. A família manteve algum contato com ele. Ele teve vários padrastos que influenciaram a formação dele, incluindo Paul Aaron, um dos diretores da Broadway, que conseguiu a cidadania canadense pra ele e pra mãe. No Canadá, ele tentou ser goleiro de rock, mas aí ele não conseguiu ter boas notas, porque ele é disléxico. Ah, é? Ele tem dislexia. E aí ele começou na carreira de ator, ele conheceu o melhor amigo, River Fenix, irmão de Joaquim Fenix, o Coringa, maravilhoso. E anos 90, né? Keanu Reeves já tava com a sua carreira em ascensão. E em 93, num show aí do Johnny Depp, na Viper Room, o River Fenix acabou tendo uma overdose e faleceu. Keanu Reeves tava gravando velocidade máxima, ficou chocado. O cara não abriu a boca, ele não falou uma palavra, ele não fez uma homenagem, ele nem comentou o caso. Não teve reação. Ele, inclusive, se recusou a fazer velocidade máxima 2, o que daí ele caiu de novo em desgraça com a mídia. O pessoal criticou demais a atitude dele. Primeiro por não ter prestado nenhuma homenagem a um amigo, depois pra ter recusado essa parte 2 da franquia. Porém, aí veio o advogado do diabo ao lado de um dos maiores ídolos dele, Al Patino, né? E ele diz que até hoje ele teria feito o advogado do diabo de graça se eles pedissem. E aí ele conheceu a Jennifer Syme, que era assistente de produção, ficaram apaixonados. Ele tava na glória de Matrix, lá em 1999. Eles ficaram grávidos, a neném nasceu morta, aí eles se separaram, aí eles tentaram voltar, mas aí em 2001 ela sofreu um acidente, morreu. Caramba! Nisso, a irmã do Ken Reeves, a Kim, voltou a apresentar sinais de leucemia, se recuperou, aí ele doou 70% do que ele ganhou na franquia de Matrix pra hospitais do câncer e criou um fundo de pesquisa pra cura da doença. Ele se envolveu em projeto com morador de rua, enfim. Ken Reeves é maravilhoso, gente. Ele levou todo mundo pro McDonald's. Que história, hein? Na época, acho que da Casa do Lago, ele doou todo o cachê dele, ou uma parte aí do cachê dele pra uma moça que tava passando por problemas financeiros. Cara, é um cara carismático, ele é maravilhoso. Se você tem curiosidade, entra aí, pesquisa a vida de Ken Reeves, que você vai começar a olhar pra esse homem com outros olhos. Eu acho que ele teve tantas situações complicadas aí, que envolveu a parte sentimental na vida, que ele notou e percebeu que a grana, nem tudo é o mais importante, né? Então, por isso que ele ganha, ele já doa, né? Passa pras pessoas, procura ajudar sempre as outras pessoas. Não tem luxo. Você vê, o cara não compra uma Mercedes, uma BMW, uma Porsche, né? Vai de metrô mesmo trabalhar. Ele já comemorou o aniversário dele sentado ali na rua, né? Sentou no banco da praça e dividiu o bolo com quem passasse por ali. É um cara maravilhoso, gente. É isso. É pra admirar. Que ele continue sempre assim. Sabe onde que o Ken Reeves ia adorar conhecer? O Jeitinho da Roça. Ai, certeza. Ia pagar um queijinho pra todo mundo. E pra você que não conhece, sabe aquela comida saborosa, deliciosa, e com tempero mineirinho que você saboreia e sente que veio direto da roça pra sua mesa? Então, agora você pode encontrar todo esse sabor lá no Empório Jeitinho da Roça. Uma loja de produtos mineiros, do jeitinho que a gente gosta. Tem produtos a granel, doce de leite, queijos variados, cocadas, bolachas, salames, farofa, temperos, suco de uva e vinho, além da boa e velha cachaçinha que não pode faltar na roça. Faça uma visita, experimente todo esse sabor. É garantia de que você não vai se arrepender. Depois você conta pra gente. Manda aqui no WhatsApp da Band o que você achou do Jeitinho da Roça. O Empório Jeitinho da Roça fica na Rua Rio de Janeiro, número 16, bem pertinho das termas. Está aberto todos os dias, das 9 às 19 horas. Não é 18, das 9 às 19 horas. Nesse tempo todo, pra você poder passar por lá e experimentar qualquer dia e hora e provar as delícias russeiras. Jeitinho da Roça, o Empório Mineiro mais completo de Poços de Calda. Que delícia! Nesse clima de delícia a gente vai de música em intervalo. Já, já a gente está de volta. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM! Música Aí você se informa, pega aí todas as novidades em trajes masculinos que a Grafê tem por lá ou pode conhecer pessoalmente. A loja física da Grafê fica na Rua Major Joaquim Bernardes, número 4. Lá você conhece também todas as cores, todos os tecidos, todas as opções. O pessoal te ajuda também a escolher o traje certo pra cada ocasião. Grafê, trajes a rigor, você tem o seu estilo? A Grafê tem todos. É isso. Ó, vamos lá, relembrar nossa batalha musical hoje em tema de MPB. MPB, Música Popular Brasileira em alta aqui. A Laura veio de Javanho, vim de Lulu Santos. Vamos escutar a música de número 1, música da Laura Tassinari. A sua música, Laurinha. Amo. Si, de Javanho. Aquela música de dificuldade, né? É mais fácil São Jorge emprestar o dragão do que a pessoa decidir se quer. Tem mal que te dar? Vou sendo a interpretação. São Jorge, por favor, empresta o dragão. Se você gostou da minha música, pode votar Si, de Javanho, Música da Laura, Música 1. Mencione de alguma forma. Isso, vem junto. Tem a minha música também, a música de número 2, eu vim de Lulu Santos, Apenas Mais Uma de Amor. Essa a gente conhece bastante também, vamos ver. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza. Pois que seja fraqueza, então, Laurinha. Tá aí, ó. Opção de número 2 pra você votar também. Músicas de amor. É, hoje nós estamos românticos. Pô, Fim. Neste programa aqui. Vai votando aí no 999-79-5825. Vamos mandar alguns abraços antes do nosso giro de notícias. Cadê o pessoal do WhatsApp? Vamos lá, vamos ver quem já tá votando por aqui. Olha, antes de votar, mandar um beijão pra Lúcia. A Lúcia, ela ganhou lavagem lá da Toncar. Falou, hoje gostaria de agradecer e parabenizar o pessoal da Toncar. Ontem fui lavar o carro. Tanto o atendimento quanto a qualidade do serviço é nota 10. Sem contar o cheirinho bom do carro. Uma maravilha. Hum, a lá. Tá aí. Um abraço especial da Lúcia pra galera lá da Toncar Estúdio Automotivo. Agora sim, temos votos. Bom dia, amigos. Meu voto é pra música da Laurinha. Oba. Daniel Ottoni, voto pra você, Laurinha. A Vilma apareceu por aqui também. Falou, bom dia, Hug e Laura. Tô ligadinho com vocês. Oi, Laura. Hoje é a sua música. A Vilma votou em você também. Ó, daqui a pouquinho a gente dá um rolê lá no grupo da Band, que tem votos por lá também. Rosana, falou, bom dia, crianças. Bom dia. Meu voto vai pro Hugo e vai Palmeiras. Vai Verdão, Rô. Beijo pra você. Bom dia, Hug e Laura. Vocês judiaram nas músicas. Não sei qual é a melhor, umas duas músicas. Mas, meu voto é na Laura. Carine. Beijo, Carine. Hoje, aliás, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje eu fico com a música do Hugo. Maria Cristina, lá do Jardim São Paulo. Beijo pra você, Maria. Pedro, bom dia, Hug e Laura. Meu voto hoje é na música da Laura. E vai Corinthians. Tá aí. Imagina todo mundo. Meu voto é tal e vai não sei quem. Meu voto é tal e vai não sei quem. Ó, o Pedro tá querendo saber aí sobre a treta do filho do Leonardo, João Guilherme, com a esposa, a Poliana. Teve uma treta ontem. Rapidinho, que resumindo em 10 segundos. Rolou. Foi por causa da live lá? É, o Leonardo, ele reuniu com o Gustavo Lima, outros cantores aí, pra... Chitãozinhos. Engraçado, o Chororó tá de um lado, o Chitãozinho tá de outro, você reparou? É a democracia. Pra dedicar aí o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro e o filho João Guilherme, filho do Leonardo e da Poliana, ele... Ficou revoltado. Ele não gosta do Bolsonaro. Foi lá e falou, ah, lamentava meu pai fazer isso, blá, blá, blá. Aí a Poliana falou, respeita, teu pai te criou, pagou todas as coisas até hoje, tudo mais, blá, 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 e tudo mais. Ó, botando a linha. Ó, eu voto na 2 do Hugo, Thalisson, quem mandou, valeu, Thalisson. Deixa eu mandar um abração pro meu parceiro Rafinha do Marco, que tá ouvindo a gente também. Aquele abraço. Valeu, Rafinha. Ó, bom dia, Laura, bom dia, Hugo. Meu voto vai pra Laura, Elcio. Valeu, Elcio. E o Elcio falou, Laura, outro dia vi você por aqui, somos vizinhos, perto da igreja. Tá aí, estamos juntos, Elcio. Me chama, Laura. É. Gente, eu sou péssima, eu sou péssima de fisionomia. E eu, quando eu tô andando, assim, eu tô, tipo, viajando. Minha cabeça tá em outro mundo. Então, me chamem. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente confere mais votos. 999-795-825. Agora tem informações. Tem giro de notícias. Bora. Band Notícias. A gravação em áudio das caixas pretas do voo Rio-Paris, que caiu no mar em 2009 e matou 228 pessoas a bordo, foi divulgada nessa segunda-feira, durante o processo contra a Airbus e a companhia aérea Air France, em um tribunal de Paris. Eles ouviram as vozes que estavam ali nas caixas pretas, ouviram os pilotos falando, né, que eles não sabiam mais o que fazer. Os últimos minutos do cockpit memoriza e a voz dos pilotos, os ruídos da cabine, foram divulgados sem a presença nem do público e nem da imprensa. Só foram autorizadas a entrar na sala de audiências do Tribunal Correcional de Paris os magistrados, secretários judiciais e advogados, as partes civis e as equipes dos acusados. Todos tiveram que desligar os telefones, colocarem um saco plástico para evitar qualquer divulgação externa da gravação e a escuta do áudio, né, foi solicitada pelas partes civis, segundo as quais ouvir as vozes dos pilotos era absolutamente indispensável para a busca da verdade. Para as famílias das vítimas, inclusive, foi muito importante, né, diz que muitas pessoas estavam dormindo e acabaram acordadas aí pela notícia de que perderam famílias e tudo mais. O pessoal que acabou perdendo, alguns parentes, ficaram sabendo, né, e diz que a escuta desse áudio do voo foi um momento extremamente forte para as pessoas presentes, que eles estavam unidos aos sentimentos e o sofrimento das pessoas próximas dos pilotos e das vítimas que acabaram sendo revividos aí pela escuta da gravação. O acidente aconteceu em 31 de maio de 2009, quando o voo AF-447 deixou 228 mortos, o voo saía do Rio de Janeiro com destino a Paris e acabou colidindo aí, né, sob alta altitude. Os pilotos do A330 acabaram sendo surpreendidos pelo congelamento das sondas Ptot, que serviam para medir a velocidade do avião e provocaram um desligamento repentino do piloto automático e, a partir de então, eles não conseguiram estabilizar a aeronave. Foram assistidos também vídeos da Airbus, um deles descrevendo as manobras que os pilotos deveriam ter realizado para controlar a situação e os vídeos foram considerados pelas partes civis como dignos de um mundo ideal, porém não da realidade. Na hora que você está lá na cabine, cara, o manual de instruções já não funciona mais, você quer se salvar e salvar as 228 pessoas que estão junto com você ali, né? Ó, Laura, muitas pessoas que fazem cursos, né, para se tornar pilotos, eles dizem que o primeiro passo, assim, que alguma coisa dá errado, né, o sistema falha... Meio dei, meio dei. É você tentar se tranquilizar para você lembrar de tudo que você aprendeu, colocar em prática, né? Contei o caso do rapaz lá que pegou o avião, caiu na floresta amazônica, ficou 30 dias, né, andando sozinho lá pela floresta e assim que o avião deu pane, ele disse que teve que lembrar, não, calma, né, vamos respirar, vamos lembrar dos procedimentos que têm que ser feitos agora, né, e por isso ele conseguiu salvar a sua própria vida, né, ele estava sozinho na ocasião. Aí é claro que o pessoal da Airbus vai falar que a culpa foi dos pilotos, né, que eles, o copiloto que era o menos experiente da dupla ali, que estava no comando no momento do impacto, aí a empresa aérea vai falar, né, a companhia aérea, a Air France, no caso, vai jogar a culpa no Airbus, que foi problema da aeronave, enfim, 228 vidas que se foram num acidente que acho que marcou a vida de muitas pessoas. É isso, acho que não tem culpados, não. É. Olha só, gente, as vacinas para tratamento de tumores podem estar disponíveis para uso em até oito anos. De acordo com Oslen Turesse e o Gurchain, cientistas que fundaram a BioNTech, a empresa alemã de biotecnologia responsável pelo imunizante da Covid-19, desenvolvido com a Pfizer, o tratamento já passou por testes e deve ser disponibilizado até 2030. O projeto passou por uma série de testes comandados pela BioNTech e recentemente, na fase 2 dos três estágios clínicos, injeções para o câncer coloretal, melanoma, melanoma avançado e o câncer de cabeça e pescoço foram aplicados nos voluntários. Além dessas, vacinas também para o câncer de ovário, de próstata e de tumores sólidos na primeira etapa dos estudos com humanos também estão sendo desenvolvidas. Uma notícia maravilhosa, né, e viva a ciência. É isso. O que mais? Mega cena, hein, a Mega Sena 2530 vai sortear hoje um prêmio acumulado estimado em 77 milhões de reais. O sorteio vai ser realizado a partir das oito horas da noite, horário de Brasília, no Espaço da Sorte em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as sete horas da noite, no valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. A gente vai passar dicas para as pessoas? Vamos lá. Qual que é a sua dica, Laurinha? Dica de dezena. Zero dois. Zero dois. Começou lá embaixo. Tá, eu vou lá em cima. Cinquenta e um. Boa ideia! Zero dois e cinquenta e um são as dicas do Manhã Show, as outras quatro dezenas vocês completam aí. Isso aí. Tá aí? Ó, vou falar de um lugar agora que você não precisa de muito dinheiro para abastecer o seu carro não, viu? Opa, vamos falar então do SPMG, com certeza. É o melhor posto de poços e região que tem o melhor atendimento e os melhores preços. Posto SPMG, ele conta com uma infraestrutura completa e com aquele atendimento e qualidade que você só vai encontrar por lá. E olha só os preços maravilhosos que eles estão oferecendo. O SPMG está localizado no marco divisório ao lado direito de quem sai de poços para São Paulo, então não se esqueça. O SPMG é o melhor posto da região para abastecer o seu automóvel. E detalhe importante, aberto vinte e quatro horas, sempre oferecendo os melhores preços. Bora acelerar para o SPMG enquanto a gente fica aqui de Música e Intervalo. Manhã Show. Band FM. Band FM. E vai falar que ouviu aqui na Band para ganhar aquele desconto super especial. Pode seguir o Instagram também, arroba Maia Viagens Turismo. Lá você fica por dentro de muitas dicas, promoções imperdíveis e os destinos mais cobiçados do mundo. Maia Viagens e Turismo. O mundo está na Maia. Bora? Bora viajar com a Maia. E bora relembrar da nossa batalha musical. Terça-feira sempre tem aquela disputa sonora. Uma disputa de egos entre eu e você. Isso mesmo, Laurinha. Ó, vamos lá. Hoje o nosso tema é MPB, Música Popular Brasileira. Aquela gostosinha pra você. E aí viemos com duas opções, eu com uma, Hugo com outra, pra você votar e escolher. A música mais votada toca todinha no final do Manhã Show. A opção de número um, a opção da Laura, ela vem de Javan. Si. Si. Essa música, ela não morre, né? Não morre? Não. Ela é imorbilha. Imorbilha. De 1992 até hoje, 2022. E a gente tá ouvindo e amando Si, do Djavan. É isso, se você gostou, vote na música da Laura. Vem. Tem a minha música, a música de número dois, eu vim de Lulo Santos, Apenas Mais Uma de Amor. Eu gosto tanto de você, que até prefiro esconder. Deixa sem ficar subentendido. Como uma ideia que existe na cabeça. E aí, música de número dois, Lulo Santos, Vote Em Mim. Ai, gente. Vamos aqui... Primeiro a gente dá aquela suspirada e aí depois a gente vai pra conferência dos votos. Vamos aqui conferir votos. Vamos lá. Ó, a Janaína do 019, o DDD. Oi, Jana. Deve ser ali de São João da Boa Vista. Falou, bom dia. Bom dia. Hoje minha música na batalha é a música dois. Valeu, Jana. Tamo junto. Muito obrigado pelo seu voto. Kelpris apareceu por aqui. Bom dia, Hogueira e Laura. Um excelente dia pra vocês. As duas músicas são top. Mas hoje e sempre eu fico com a música da Laura. É nóis, Kelpris. Bom dia, Laura. Sua música é linda também. Mas hoje vou ficar com o Hugo. Carla. Valeu, Carla. Valeu, Carla. Muito obrigado pelo seu voto. Bom dia, Hogueira e Laura. Eu sou Marli. Hoje estou com a Laura. Desculpe o Hugo. Não desculpe. Beijo, Marli. Desculpa. Brincadeira. Desculpa, sim. Valeu, Marli. Beijo. Guilherme Cândido. Bom dia, Hogueira e Laura. Hoje vou ficar com você, Laura. Valeu. Tamo junto, Guiseira. Valeu, Gui. Leandro. Bom dia, Hogueira e Laura. Meu voto vai pra música da Laura. Leandro Funileiro. Oi, bom dia. Aqui é a Lívia do Caio Junqueira. Adoro as duas. Mas hoje fico com a música da Laura. Voto pra você, Laurinha. Beijo, gente. Valeu. Bom dia, Hogueira e Laura. Meu voto é na música da Laura. Essa música é linda, dulce, lá do Jardim Country Club. Hoje eu escolhi direitinho, hein? Se eu toquei o coração das pessoas. Hoje sua escolha foi boa. Bom dia, Hogueira e Laura. Duas músicas maravilhosas. Mas hoje fico com a música do Hugo. Maria Moreno. Valeu, Maria. Beijo, Marinho. Daniel Gouveia. Olha os Daniel do Hugo. Bom dia, meus amigos. Semana passada não consegui votar, infelizmente. Mas essa semana adorei a temática porque sou fã de Lulo Santos. Daí, vou votar na música 2, na música do Hugo. A Maria. Estou tentando demais. A sua, Maria. Oi, Maria. Maria de Fátima. Falou aí, meus amores, músicas ótimas. Mas como tenho que escolher uma, fico com a escolha da Laura. Um beijo pra Maria. Beijo pra você, Maria. Ó, continuem votando. Daqui a pouquinho a gente confere mais alguns votos. Acredito na virada. 999-79-5825. Vamos deixar só uma virada acontecendo dessa vez. É verdade. Deixa a música... Eu acredito em duas viradas. Ó, vamos fazer o nosso giro local agora? Vamos lá. Vamos falar de Poços de Caldas. Bande Notícias. Promover melhorias e a conservação de pontos turísticos, aliás, de pontos de parada de ônibus no município é o projeto principal do projeto de lei que dispõe sobre a instituição do programa Adote um Ponto de Ônibus. A matéria de autoria dos vereadores Kleber Silva, Douglas Dolfo e Regina Sioff foi aprovada pela Câmara e segue pra sanção do Poder Executivo. A proposta estabelece a realização de termos de cooperação com pessoas físicas ou jurídicas para a implantação do programa. Em contrapartida, fica autorizada a colocação de elementos de publicidade nos locais em benefício do interessado. O município deverá, anualmente, publicar edital de chamamento público para dar publicidade aos equipamentos que irão receber as intervenções. A norma determina que ficam vedadas propagandas que estejam relacionadas a cunho político, fumo e seus derivados, bebidas alcoólicas, armas, munição e explosivos, cunho religioso e jogos de azar, entre outros temas. Isso é muito óbvio, né, gente? Esse projeto, gente, ele vem pra dar continuidade aí. Já foram doadas, adotadas, várias áreas públicas. Tem jardins ali na João Pinheiro, que cada empresa vai lá e adota aquele pedaço do jardim pra fazer a manutenção e coloca ali a sua plaquinha, coloca ali a sua publicidade. A ideia do ponto de ônibus. É também você cuidar, fazer a manutenção e ali adesivar o vidro, colocar ali a sua propaganda, né, desde que não sejam de temas polêmicos, enfim, né. Muito bem. E o Jacques, que recebeu alta... Opa, notícia boa, então. É, ele deixou a Santa Casa ontem, segunda-feira, depois de ter sofrido um AVC no domingo, dia 9. E desde então apresentou melhoras e respostas positivas. Por não ter complicações clínicas graves decorrentes do AVC e do tratamento, ele recebeu alta e agora o Jacques deve passar aí por um processo de reabilitação gradativa com acompanhamento ambulatorial multidisciplinar. Tava todo mundo esperando, né, essa notícia. Muita saúde aí pro Jacques, pra que ele possa ter muita força, continuar suas ações. Ele que é uma pessoa que desde sempre lutou aí pra levar a qualidade de vida pras pessoas, ajudar, né, uma pessoa muito caridosa. Parabéns também pros profissionais responsáveis aí pelos cuidados ao Jacques. Inclusive, hoje é dia do médico, parabéns pra todos os médicos que estão nos escutando aí. Parabéns pra vocês, médicos, vocês que cuidam de verdade da nossa saúde. Verdade. E um auxiliar de 31 anos que foi preso pela PM na manhã de ontem aqui em Poços, hein? Ele tinha um mandado de prisão já expedido depois que ele descumpriu apenas seis vezes uma medida protetiva. A prisão foi realizada pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica na rua Bílio de Oliveira Maia, no Chácara Poços de Caldas. Além do descumprimento das medidas, o suspeito entrou em contato com a vítima mediante telefone, né, e envio de mensagens também. Provavelmente dando aquela apertada, né, tipo, ô, né? Sim. E... Incomodando. Enfim, deu ruim. Foi preço. Mas, Hugo, vou falar agora, será, dessa notícia aqui? Você que sabe, não é de Poços, mas é do Brasil. É, eu vou lá depois, deixa que depois a gente fala. Então vamos fazer uma suspense. Eu me ando com uma outra que eu tenho aqui pra falar pra vocês. Tá bom, então. Então, olha, vamos fechar o nosso giro de notícias e informações rápidas aqui de Poços de Caldas. E pra fechar o nosso bloco, quero falar do Hospital Veterinário Clinicão, que é um hospital que atende 24 horas por dia pra oferecer o cuidado e carinho que seu pet precisa e merece. Por isso, não esqueça, precisou de atendimento pro seu cachorro ou pro seu gatinho, corre pra Clinicão. O Hospital Clinicão é completo e todos os dias oferece consultas, exames laboratoriais e de imagem, além de vacinas, cirurgias e um time de veterinários especialistas nas áreas de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, felinos, nutrição, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Além disso, você conta com farmácia veterinária completa e também aquele banho e tosa com agendamento prévio de muita qualidade. Clinicão aberto 24 horas todos os dias. Pra mais informações, ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 3721-3271, 3721-3271. Clinicão, há mais de 20 anos, cuidando de quem você tanto ama. Um abraço, pessoal do Clinicão, que cuida tão bem aí dos cãezinhos e gatinhos dessa cidade. Muito bem, a gente fecha mais um bloco? Bora! Manhã Show Band FM. É show! É Band FM! A venda das figurinhas e do álbum oficial da Copa do Mundo de 2022. Lá tem o álbum de capa dura, capa mole, tem também vários, vários pacotinhos de figurinha com os craques das seleções que vão em busca do título mundial. É muito legal esse movimento aí de completar o álbum, trocar as figurinhas, ficar todo mundo em busca aí dos seus craques favoritos. Pra você se divertir, pode passar lá na ArtPel. Álbum e figurinhas da Copa estão lá na ArtPel. Assis 674, Rio de Janeiro, 121 ou pelo site artpel.com.br. Muito bem, Laurinha. Já que você falou da ArtPel, eu quero continuar falando do pessoal da casa. Vou falar da sertaneja então, tá bom? Até porque tá rolando aí durante esse mês o aniversário de 51 anos da casa sertaneja eletro, né? Preços jamais vistos no mercado. E eu vou passar aqui uma oferta pra vocês. Antena interna digital flex de R$ 37,90 por R$ 29,90 vista. Não fique de fora, porque comprando nesse mês de outubro lá na sertaneja, você concorre a uma TV, uma super TV, uma Smart TV de 40 polegadas e mais de 30 prêmios. Então, comprando em outubro na sertaneja, você vai preencher o cupom, né? Faz uma dinâmica lá e tudo mais. E vai concorrer a esses prêmios. Dentre eles tem uma Smart TV de 40 polegadas. WhatsApp delivery da sertaneja 3722. 2751, site casacertaneja.com.br. Você recebe em até duas horas. Casa Sertaneja Eletro, há 51 anos, sem perder negócio. É isso aí, pessoal lá da sertaneja, sempre mandando bem. Ó, momentos finais da nossa batalha musical desta terça-feira. A gente antecipa que os votos estão acirrados. Então, quem votar a partir de agora, deste momento, aqui dessa fala, vai definir a nossa batalha musical de hoje. O nosso tema é MCB. Vamos apresentar bem rapidinho as músicas competidoras. A música de número um da Laura Tassinari é do Djavan. Sim. Ai, 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 incansável. Isso. Se você gostou da música da Laura, vota nela. Tem a minha, a música 2, ouvinte de Lulo Santos, apenas mais uma de amor. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso vai ser... São as músicas de hoje, né, Laurinha? Muito bem, você pode votar 99979-5825, minutos finais pra você votar, porque no próximo bloco a gente já sai aí com a música mais votada. Muito bem, tá tudo acirrado aqui, viu Laurinha? Ó, você vai dar essa notícia pras pessoas? Vou. Deixa eu ficar aqui responsável aqui pelos votos finais, né, da nossa conferência. Tá chegando mais votos aqui, chegou mais um votinho pra você, inclusive. Eu mandei essa notícia, eu mandei essa notícia pro Gontem. Ahn. É, na verdade assim, com um tom de ironia, né, porque a gente sabe da onde partiu a proposta. Uhum. Uma mulher foi morta, pauladas pelo namorado, durante uma relação sexual A3, na qual ele havia concordado em participar, se é que não foi ele que propôs, né? O suspeito teria ficado com ciúmes da namorada e iniciado uma série de agressões contra ela. O caso aconteceu no sábado. Tá sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas, Minas Gerais. A polícia informou que o suspeito tava em casa com a namorada quando eles decidiram fazer o famoso homenagem. É, chamar uma terceira pessoa, né? O casal chamou um rapaz pra participar e em um determinado momento, o namorado, suspeito, aí sentiu ciúmes da mulher e começou a agredi-la com chutes na cabeça. Em seguida, ele pegou um pedaço de madeira e continuou as agressões que duraram mais de uma hora. Aí você pergunta onde tava o outro, né? O outro fugiu, né? Ele chegou a dizer que foi mantido em cárcere privado lá. Aí ele acabou fugindo, foi até a polícia, denunciou o acontecido, aí que a polícia foi até a casa, né? O corpo da vítima foi envelopado com sacos e fitas. E ainda de acordo com a polícia, a denúncia foi feita pelo rapaz que participava das relações. Por meio de uma nota, a Polícia Civil de Minas informou que assim que acionada, deslocou a perícia técnica ao local dos fatos, onde foram realizados os levantamentos. O suspeito foi ouvido e autuado em flagrante pelo crime de homicídio. É, Laurinha, é um assunto muito complicado de se falar, né? Tem pessoas que têm esse tipo de relacionamento, que sempre abre pra mais uma ou mais pessoas e tá tudo numa boa. Acho que pra pessoa se envolver nesse caso, ela tem que ter maturidade. Foi o que não teve o rapaz aí. A gente sabe que essas coisas não dão certo, gente. Você tem que estar com a cabeça muito no lugar. É, uma questão... Aí o rapaz de 32 anos acabou matando a menina de 23, né? Uma menina novinha, né? E assim, cara... Sei lá, né? É, eu penso assim... Se a menina que propôs, ele fala, não, não topo. Ponto final, acaba a discussão. É, esse é o tipo de relacionamento que a menina gosta de ter pra vida dela. Então o cara pega as coisas dele e vaza, né? Agora, se foi ele que propôs e ele não... Não segurou as pontas, poxa. Ele fala, ó, para com tudo aí, não tá dando certo, vamos embora, cada um pra sua casa. É, eu acho que em breve aí, conforme os dias vão passando mais informações, vão aparecer sobre esse caso, né? Porque é algo muito duvidoso, não dá para saber quem propôs, independente de quem propôs, né? Nada justifica tirar a vida de uma pessoa. Nada justifica, gente. Então se você não tem maturidade para esse tipo de situação... Faça igual o Drew Bermor. O que que ele fez? A atriz Drew Bermor deu uma declaração inusitada no blog dela. Ela afirmou que não precisa de sexo e está longe de relacionamentos íntimos desde 2016. Um ano que ela acabou se divorciando de Will Coppeman. Aos 48 anos, tenho sentimentos muito diferentes sobre intimidade do que eu tinha quando era mais jovem. Escreveu a atriz... Desde que me tornei mãe solteira, não tenho conseguido ter um relacionamento íntimo. Não sou uma pessoa que precisa de sexo para sair por aí e ter relacionamentos como esse. Eu sou alguém que está totalmente comprometida em criar minhas filhas. E como nós, mulheres, devemos existir nesse mundo para sermos empoderadas e termos amor próprio. Ela contou também que durante muito tempo, ela procurou por companhia, validação, prazer, aventura, diversão. E que agora, depois de passar pelo nascimento das duas filhas, da separação do pai delas e também por terapia, ela enxerga a vida de outra forma. Ela dispôs que foi ter uma conversa aí com a terapeuta e que despertou para um novo olhar. Diz que o terapeuta disse que sexo não é amor, que é uma expressão do amor. E ela disse que esperou toda a vida pelas palavras do terapeuta para poder se ajudar a entender essa diferença. E que graças ao terapeuta, ela entende, ela frisou também, estar focada na criação das filhas e em si mesma. E isso não inclui um homem há um tempo, disse Drew Bermur, que relatou também que no passado se envolveu com outras pessoas desde muito nova e que não tinha exemplos para falar sobre o assunto. Obrigado, né? É, cada um leva sua vida particular nessa questão aí de envolvimento sexual. Voltando aí à situação do rapaz, fica a dica para as pessoas. Tem que ter diálogo, tem que conversar, né? Por que que ela ou que ele está querendo uma pessoa a mais? Quem que vai ser essa pessoa a mais? Tem gente que curte esse tipo de coisa. Tem muita coisa que envolve, né? Tem gente que não tem estrutura emocional para isso, não. Não está legal sua vida também sexual com o seu parceiro, com a sua parceira. Cai fora. Isso é motivo para términos de relacionamento também, né? É, termina, se não está bem... Porque às vezes a pessoa é mais cegada, ela gosta de uma coisinha mais basiquinha, a outra pessoa já é aventureira, já gosta de maluquices, né? De outras pessoas, né? Então é tudo uma questão de diálogo, né? A gente deixa aqui os nossos sinceros sentimentos à família e aos amigos aí dessa menina de 23 anos, uma moça muito nova que perdeu sua vida de forma injusta e que a justiça seja feita, que esse rapaz fique preso por muito e muito tempo. Vamos falar de ofertas? Bora lá, falar das melhores ofertas com os menores preços. É isso, está lá no VN Autosserviço. No VN suas compras rendem muito mais no atacado ao varejo para você que busca praticidade e economia, sempre rolam promoções imperdíveis para você fazer suas compras e ainda economizar, viu? O horário de funcionamento do VN é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 10 da noite e aos domingos, das 8 às 18 horas. O VN está na Avenida João Pinheiro, número 2345. VN Autosserviço, preço baixo, é lá no VN! Bora então? Escutar a música vencedora da nossa batalha musical, a disputa de hoje foi acirradíssima. Acirradíssima! Vamos ver quem ganhou. Manhã Show! Band FM! Cidadíssima! Você venceu, Laurinha, por dois votos de diferença. Dois votos a mais. Você está doido. Está aí, muito legal a nossa batalha musical. Terça-feira que vem a gente volta com mais temática. Ó, e vamos falar de coisa boa? Vamos lá! Vamos falar do cardápio da cantina da Lenice e do professor Alexandre para hoje, terça-feira, porque ganhando ou perdendo lá não tem tempo ruim. Hoje tem arroz. Arroz tipo baião de dois, olha que delícia! Tem feijão, feijão tropeiro, farofa, couve, frango frito, peito bovino braseado ao forno, tem lasanha de presunto e queijo, tem carne suína assada, figa do bovino, espaguete, alho e óleo, legumes refogados, batatas fritas, pastéisinhos, buffet de salada e de sobremesa. Tem pudim e doces variados, tudo isso para você comer lá na rua João de Paroles, número 517, no Jardim Country Club. Mas se você quer comer essa comida maravilhosa, mas não tem como ir até o restaurante, a cantina da Lenice vai até você. Pode pedir sua marmitex pelo 3714-4086 ou 99144-3840. Ô Laurinha, antes da gente fechar o nosso programa, deixa eu só falar aqui, né, ontem nós tivemos aí a premiação do Bola de Ouro, né, os 10 melhores jogadores aí do mundo, aquela premiação francesa que tem da revista France Football e o melhor jogador do mundo de 2022, como já era esperado, é Karim Benzema, francês, né, que fez uma ótima temporada, campeão com a equipe do Real Madrid, né, artilheiro aí, tanto da Liga como também da Liga dos Campeões, teve brasileiro nesse top 10, que foi o Vinícius Júnior, ficou na oitava colocação. Só para passar rapidinho aqui, olha, décimo, Haaland, nove, nono lugar, Modric, oitavo lugar, o Vinícius Júnior, sétimo lugar, um goleiro, Porto A, Belga, pega demais, sexta colocação ficou para Kylian Mbappé, em quinto lugar, Mohamed Salah, quarto, Lewandowski, terceiro lugar, Kevin De Bruyne, segundo foi o Mané, em primeiro, Karim Benzema, parabéns para o Benzema, a gente sabe que tem outra premiação também aí de melhor do mundo que vai acontecer em breve. É a da FIFA. É a da FIFA. É isso, tá, só para informar. Vamos fechar falando da My Kids? Vamos lá. Lojinha para você que está afim de deixar o seu pequeno bem vestido, com muito estilo, com preço bacana. Atenção, mamães e papais, recadinho especial para você que não abre mão de ver os seus pequenos bem vestidos com qualidade e o melhor preço. Uma loja completa de roupas e acessórios infantis, do 0 ao 14, com qualidade, conforto e preço baixo. Lá, enquanto os papais fazem compras, os pequenos ficam seguros, se divertindo na brinquedoteca que tem lá na loja toda personalizada. Passe por lá e garanta um look de arrasar para o seu baixinho com ótima qualidade e o melhor preço. A My Kids fica ao lado da My Viagens, na Rua Pernambuco, 664, no centro de Poços, bem em frente ao fórum. Mais informações pelo WhatsApp 988-5508-28. Segue também no Instagram, arroba myakids.modainfantil, para você acompanhar as dicas e novidades. My Kids, qualidade e preço baixo, você só encontra lá. É isso aí. Valeu, crianças. Parceiros e patrocinadores do Manhã Show e da Band FM. Aquele abraço para todos. Gente, uma boa terça-feira para todo mundo. Amanhã estou de volta às 9 horas da manhã. É isso aí. Boa terça para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Manhã Show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família. Tchau. 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 Tchau.